Fala aí pessoal! Ligado no canal Curiosidades do Futebol e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre os seis maiores clubes da Espanha que joga a primeira divisão espanhola que se chama La Liga. Na nossa sexta posição temos o Sevilla Futebol Clube. Os hispalenses, como são conhecidos, foi fundado no dia 25 de janeiro no ano de 1930. O Sevilla possui em sua galeria de troféus o único título do campeonato espanhol, cinco títulos da Copa del Rey, o único título da Supercopa da Espanha, seis títulos da UEFA Europa League sendo o maior campeão do torneio e além de possuir o único título da Supercopa da UEFA e dentre outras conquistas. Só lembrando que eles são os atuais campeões da UEFA Europa League. E uma curiosidade do Sevilla é que a Federação Internacional de Futebol de História e Estatísticas considerou o Sevilla como o melhor clube entre os anos 2006 e 2007. Alguns dos jogadores notáveis do Sevilla nós temos o maior tirador da história do clube, o espanhol Jesus Navas, Marcelo Campanal e o brasileiro Luiz Fabiano. O clube manda seus jogos no estádio Ramon Sánchez Pijuan, que possui uma capacidade para mais de 43.800 pessoas. Na nossa quinta colocação temos o Clube de Futebol do Valencia. Os Los Mucherlagos, como são conhecidos, foi fundado no dia 18 de março no ano de 1919. O Valencia possui em sua galeria de troféus seis títulos do campeonato espanhol, oito títulos da Copa del Rey, um único título da Supercopa da Espanha, um título da UEFA Europa League, um título da UEFA Cup Winners Cup, além de possuir dois títulos da Supercopa da UEFA e dentre outras conquistas. Alguns dos jogadores notáveis do Valencia nós temos os espanhóis Jorge Alba, Paco Alcácer, o brasileiro Diego Alves, o maliense Mohamed Sissoko e dentre outros jogadores. O clube manda seus jogos no estádio Mestala, que possui uma capacidade para mais de 48.600 pessoas. Na nossa quarta colocação nós temos o Athletic Club Bilbao. Los Leonas, como são conhecidos, foi fundado no dia 30 de novembro no ano de 1898. O Athletic Bilbao possui em sua galeria de troféus oito títulos do campeonato espanhol, 24 títulos da Copa del Rey e além de possuir dois títulos da Supercopa da Espanha e dentre outras conquistas. Uma curiosidade do clube é que mesmo sendo fundado por imigrantes ingleses, daí seu nome, o clube não aceita e nem contrata jogadores que forem nascidos de básicos, naturalizados ou até mesmo tendo ligações culturais com essa região. Alguns dos jogadores notáveis do Athletic Bilbao, nós temos o espanhol André Herrera, o francês Améric Laporte, o goleiro brasileiro Vicente Bilrum e dentre outros jogadores. O clube manda seus jogos no estádio Samames Baria, que possui uma capacidade para mais de 53.200 pessoas. Na nossa terceira colocação, nós temos o Clube Atlético de Madrid. Los Roros de Blancos, como são conhecidos, foi fundado no dia 26 de abril no ano de 1903. O Atlético de Madrid possui em sua galeria de troféus, 10 títulos do Campeonato Espanhol, 10 títulos da Copa del Rey, 2 títulos da Supercopa da Espanha, 3 títulos da UEFA Europa League, 3 títulos da Supercopa da UEFA, além de possuir um título do Mundial de Clubes. Aí você se pergunta, como o Atlético de Madrid ganhou o Mundial de Clubes sendo que nunca ganhou uma UEFA Champions League? Na época, na temporada 73-74, o Atlético de Madrid foi vice-campeão do torneio, perdendo o título da Champions para o Bayern de Munique, mas ele se recusou a jogar a final do Mundial de Clubes contra o Independiente, campeão da Argentina, com isso o Atlético de Madrid conquistou a vaga. No jogo de ida, o clube perdeu por 1x0, mas os espanhóis conseguiram em casa virar por 2x0, conseguindo o Mundial de Clubes sendo nunca ter ganhado uma UEFA Champions League em sua história. Alguns dos jogadores notáveis do Atlético de Madrid, nós temos o francês Antony Griezmann, o uruguaio Diego Godin, o espanhol Luiz Aragones e dentre outros jogadores. O clube manda seu jogo no banda metropolitano, que possui uma capacidade para mais de 67.800 pessoas. Na nossa segunda posição, nós temos o Futebol Clube Barcelona. Másico Clube, como são conhecidos, foi fundado no dia 29 de novembro, no ano de 1899. O Barcelona possui em sua galeria de troféus, 26 títulos do Campeonato Espanhol, 30 títulos da Copa del Rey, sendo o maior campeão, 13 títulos da Supercopa da Espanha, 5 títulos da UEFA Champions League, 5 títulos da Supercopa da UEFA, além de possuir 3 títulos do Mundial de Clubes da FIFA, e dentre outras conquistas. E uma curiosidade interessante é que o Barcelona é o único clube do mundo que conseguiu a 6ª Cicoroa. Em 2009, ganhou os 3 títulos principais nacionais, que são a La Liga, Copa del Rey e Supercopa da Espanha, e os 3 principais títulos internacionais, que são o UEFA Champions League, Supercopa e Mundial de Clubes. Alguns dos grandes ídolos do Barcelona, nós temos Ronaldinho Gaúcho, Neymar Júnior, Samuel Eto'o, Luiz Suárez, Johan Cruyff, Charvi Hernández, Andrés Iniesta e o ET Lionel Messi. O clube manda seus jogos no Cup No, que possui uma capacidade para mais de 99.700 pessoas. E em nosso primeiríssimo lugar é, sem dúvidas, o maior clube do mundo, Real Madrid. Los Merengas, como são conhecidos, foi fundado no dia 6 de março, no ano de 1902. O clube possui, em sua galerinha de troféus, 34 títulos do Campeonato Espanhol, sendo o maior campeão, 19 títulos da Copa del Rey, 11 títulos da Supercopa da Espanha, 13 títulos da UEFA Champions League, sendo o maior campeão, 2 títulos da UEFA Europa League, 4 títulos da Supercopa da UEFA, e além de possuir 7 títulos do Mundial de Clubes, e dentre outras conquistas. Mesmo que Real Madrid seja um dos clubes espanhóis que nunca caíram para a Série B, Real Madrid é o clube no mundo que possui mais títulos internacionais, com 26 ao todo, e além de ser o clube mais valioso do mundo, com valor estimado de mais de 8 bilhões de euros. Alguns dos ídolos do Real Madrid, nós temos O clube manda seus jogos no Santiago Bernabeu, que possui uma capacidade para mais de 81 mil pessoas. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal, e quem quiser entrar no meu grupo no Discord, o link está na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo pessoal, falou!